Mesmo que seja menos tempo, mas que seja intenso, que seja útil para a gente aqui, tá? Então, bom dia, bom dia para quem está aí. Deixa eu até ver quem está aqui na sala. Carol, Moacir, Matilde, Clenir, Tatiane. Bora juntos, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Ótimo, graças a Deus. Eu estou ótima. Então, tá bom. Então, tá ótimo. Olha só, muito bom a gente estar dando continuidade a esse movimento, né? Para quem está, acho que a gente está aqui na primeira vez, esse movimento logo depois do método IP, os alunos continuaram ali transbordando entre si, de repente foi chegando mais outros alunos, outras pessoas, e é isso que nós acreditamos, que o transbordo não para, o transbordo, ele é apesar de nós, não tem como reter. Eu falo muito que o transbordo me remete a essa cachoeira que vai, né? Que vai, que tem esse fluxo. E quando nós entendemos, temos uma mentalidade de transbordo, nós não temos essa coisa de, ah, isso é ensinar para o outro aquilo que eu sei. Não, a gente começa a ter prazer em passar tudo que a gente tem e não reter nada. Então, esse movimento, ele vem muito nesse sentido, né, Clenir? De a gente poder continuar aquilo que, até uma forma de honra, de gratidão, aquilo que nós recebemos, aprendemos com a vida e com esse movimento também, nós passamos para frente. E eu estava pensando assim, nós já falamos sobre tantos assuntos aqui, tantas coisas, né, histórias que nós ouvimos, aprendizados mesmo, algum tema específico, áreas específicas, e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre algo que tem falado muito comigo. Então, assim, um assunto bem, bem orgânico mesmo, que eu tenho vivido, que é sobre tomada de decisões. Eu não sei se vocês têm dificuldade de tomar decisões, mas eu não digo tomar decisões no sentido de escolher apenas. Eu digo de ser rápido na tomada de decisões. E um dia eu ouvi, se eu não me engano, foi até o Nésio, ele falou assim, olha, uma pessoa de sucesso, ela é conhecida pela velocidade das decisões que ela toma. Parei para refletir sobre essa frase e para mim fez sentido. Não é sobre decidir ou escolher em si apenas, mas é sobre o quanto nós vamos tendo confiança, o quanto nós vamos ressignificando. Eu acho que o seu áudio está aberto, Plenil. O quanto nós vamos ressignificando a questão do erro, do problema, e de, assim, meter a cara mesmo, como se diz. Quanto mais nós vamos encarando desafios novos, nos desbloqueando e não tendo compromisso com o erro, falando assim, eu quero mesmo é me destravar, eu quero mesmo é me lançar, eu quero mesmo é encarar a vida, enfrentamento. E aí, uma frase que eu quero te dizer é o seguinte, não vamos fugir mais. Não vamos fugir mais. Mas, Thais, como assim? Fugir do quê? Fugir das responsabilidades, fugir das tomadas de decisões, fugir do posicionamento. Fala assim, olha, fala comigo aí, eu não vou fugir mais. Às vezes nós vamos dando jeitinhos para as coisas, né? E eu falo, quando eu digo de fugir, é fugir de posicionamento mesmo. Fugir do que fazer o que precisa ser feito. Mesmo estando em movimentos assim, é possível que, ainda assim, nós sejamos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades. Eu estava lendo aqui um posto, inclusive, no caminho, falando sobre temperança. E quando a gente fala do fruto do Espírito, por exemplo, um dos frutos do Espírito, você vai entender o que tem a ver com a tomada de decisão ou esse fruto do Espírito. Uma das facetas do fruto é o domínio próprio. É mansidão, domínio próprio. O que acontece? Quando nós não temos domínio próprio, ou seja, quando nós não governamos a nossa própria vida, não temos esse autogoverno, nós vamos sendo dominados, escravizados, por desejos, vontades ou qualquer outra coisa. Ou, inclusive, nos omitimos a tomar as decisões que precisamos tomar. Então, o que eu comecei a entender nessa caminhada? Que eu preciso, e aí eu trago isso para você pensar também, não ter medo de tomar decisões. E mais do que tomar a decisão, é o tempo que eu levo para tomar uma decisão. A esse tempo eu demoro, além de a ansiedade me tomar, porque eu fui naquela coisa, eu preciso resolver, preciso resolver, preciso resolver. isso mostra o quão inseguros nós somos sobre nós. E aí, ontem eu tive uma experiência com Deus, e aí por isso eu falei assim, olha, eu quero falar com o pessoal lá do transbordo sobre algo que eu estou vivendo. E foi interessante, porque eu precisava tomar uma decisão. E olha só, como quando você conhece o acesso à fonte, pelo menos espera-se, que quando você for tomar decisões, você o convide primeiro. Você convide a Deus para vir e falar assim, pai, eu preciso tomar essa decisão? Preciso de sabedoria. E quanto mais direcionamento nós temos do pai, mais decisões assertivas nós vamos tomar. Porque nós estamos convidando antes de tomar as decisões. O que acontece muito é que às vezes assim, ah, poxa, eu tomei a decisão por conta própria, depois o negócio deu totalmente contrário, eu vou lá e busco a Deus. E aí eu tive uma experiência agora, esses últimos dias, onde eu precisava tomar uma decisão importante, e eu chamei a Deus, como eu aprendi, como eu entendo que é importante. E Deus em silêncio. E às vezes ele faz isso, eu entendi claramente agora. Às vezes a gente fica assim em silêncio e não sabe. E aí o que ele quer é que a gente venha também a confiar que ele está conosco. Olha só, isso muda tudo. Escreve aí, ó, quem tá com papel, que eu tô vendo que tem pessoas anotando. Ele está comigo. Essa convicção de que Deus está comigo, está, ele vive em mim, que ele está comigo, me faz entender. que ele não vai vir apenas as situações pontuais que eu vou convidar. Ele está comigo. Isso quer dizer que não tem nenhum lugar que eu vá, que eu piso, que eu entro, que ele não esteja. Porque agora já é indivisível. Ele está em mim, se eu piso, se eu vou, se eu toco, onde eu estou, ele está. É por isso que a gente começa a entender que tem ambientes que já não nos cabem mais, porque agora ele está. É indivisível. Vamos lá, ele faz parte de mim como eu faço parte dele. e nós somos um. Jesus falou isso. Então, eu quero trazer para você que nós precisamos ter mais ousadia, coragem, confiar que o Senhor está conosco, se de fato você tem vivido esse estilo de vida, de trazê-lo como prioridade, de buscar o reino em primeiro lugar. Porque se é esse o estilo de vida que você tem tomado, não tem o que temer. Ele está com você. Bom, e aí, Deus ficou em silêncio quando eu pedi esse direcionamento em relação a essa decisão importante que eu tinha para tomar. Um negócio que está no início, e vocês sabem, a maioria que é empresário, quando o negócio está no início, você precisa dedicar atenção, foco, reinvestir, o tempo todo ali. E eu precisava tomar uma decisão onde eu teria que me ausentar por 10 dias. e isso no início de uma empresa é uma coisa assim, desafiadora. Bom, coloquei e nada de Deus falar. Então, eu estou falando isso para você porque talvez você também esteja nesse estágio de tomar uma decisão importante. Nada de Ele falar, nada de Ele falar, até eu entender que o que Ele queria era que eu tivesse a confiança de que Ele está comigo e que eu poderia escolher e decidir o que eu queria fazer. Bom, quantas vezes você, de alguma maneira, deixou de escolher, de tomar uma decisão por não confiar também em você ou por esperar a validação das pessoas ao seu redor? Esperar que alguém viesse e te validasse, que alguém viesse e te aprovasse para que você pudesse ter sustentação. Vai ter momentos na vida que vai ser você e você. E isso vai ser para o seu crescimento para que você entenda que você precisa começar a ter mais ousadia de tomar decisões, parar com esse medo que paralisa. Tudo que vem, vai chegando as coisas, as oportunidades ou as decisões para serem tomadas. E aí, fica aquela coisa, aquele medo. Eu não sei se faz sentido para todos vocês que estão me ouvindo aqui, mas é algo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Tomem decisões e tomem o quanto antes. Aquela decisão que você está precisando resolver, se decidir e que já está levando tempo para você fazer, ataca na raiz do problema o quanto antes. E aquilo que você não consegue resolver, delega e delega rápido e passe, mas não fique. Porque isso, além de aumentar a sua ansiedade, de ficar aquele sofrimento de algo que você está ali postargando, faz com que você desacredite cada vez mais que você é capaz de tomar decisões. Eu entendi nesse movimento, esses danos que eu já tenho dado, nessa ativação, nesses desbloqueios que sempre estão vindo. É interessante, porque é melhor você não ver e permanecer ele bloqueado, permanecer parado na vida, do que você começar a ver, porque quando você começa a ver, você não consegue mais voltar atrás. Não tem jeito, a ponte remata, ficar no meio do caminho é cilada. Fala, Clenir. Não tem como desver, como nós aprendemos lá. Depois que vir, não tem como desver. Não tem como desver. E vai ter momentos que você vai falar assim, eu nem queria ter visto. Por quê? Porque chega um momento, chega uma, nessa jornada, você não consegue ficar no meio. Ou você se vai, ou você retrocede e para. Agora, como que a gente para e fica naquela frustração de falar assim, eu poderia estar vivendo algo diferente, eu poderia estar me posicionando, mas eu estou sendo covarde e paralisado. Não tem jeito. Você começou o movimento, agora, cada vez mais você começa a ver novos bloqueios, porque aí você não está parado. e por não estar parado, você vai sempre ver bloqueios novos. Você vai sempre se desafiar em coisas novas. E a cada novo desafio aparece um novo bloqueio, a gente sabe disso. Então, quer dizer, quanto mais você se conhece, mais bloqueios vão aparecendo, mas olha que interessante, mais as intensidades desse bloqueio, ou seja, essas cascas vão sendo rompidas, mais uma postura de governante que você tem, mais você vai chegar nos ambientes e ser respeitado, não pelo que você fala apenas, mas pelos resultados que você carrega e pela velocidade das decisões que você toma. E aí, além de falar sobre isso, essa tomada de decisões e que Deus quer que nós sejamos treinados em sermos coerentes, sermos ousados, vai ter coisas que ele vai deixar você decidir mesmo. Sabe? Convida, convida, traz ele, mas se Deus ficar em silêncio ali, ele tá falando, vai meu filho, pode ir, vai lá, decide, vai ter coisas que ele vai deixar pra aflorar em você, assim como o pai faz com a criança. O pai que tá vendo ali que o menino tá com a bicicleta ali, tá caindo e tal, ele deixa, ele sabe que aquilo ali não vai oferecer um risco mortal pra criança. Mas se aquele joelhinho ralado, aquele jeito desengonçado de fazer, faz parte do processo. E se o pai, já vou deixar vocês falarem, Matilde, e se o pai já fica cercando o tempo todo, não deixa a criança nem titubear pro lado, a criança não aprende. Deus faz da mesma forma conosco. Então, essa manhã, só vou abrir aqui pra vocês, mas eu quero trazer isso, uma injeção mão de ânimo e de coragem, de ousadia, pra que você tome as suas decisões o quanto antes e pare de ficar postergando, pare de ficar procrastinando, tenha mais coragem, ousadia e confie mais em você. Mas pra confiar em você, você precisa ter a convicção, essa certeza de que Deus está com você. Fala, Matilde. Bom dia, minha flor. Eu estava lá com o Marcelo e a Sandra e uma hora veio exatamente esse tipo de coisa, né? E quantos ladrões acropelam a gente nessa situação? Quantas vezes você não quer que o outro passe por uma situação e é pra ele passar? E aí eu coloquei em duas situações, uma foi agora no Natal. Nós fizemos o amigo ladrão e aí a minha irmã pegou o número e quando eu fui ao número dela, quem foi lá roubar o presente, pegar o presente pra participar foi meu sobrinho. Eu falei, uai, não entendi. Depois eu conversei com ela, falava, é porque ele não tinha e aí eu dei o meu pra ele. E aí, conclusão, olha o efeito quem já ouviu falar no Um Segundo Muda Tudo na Rota, né? Tem uma história aí da borboleta e aí aconteceu, eu tinha colocado um presente com o meu outro sobrinho, né? porque eu peguei um panetone. Eu falei, não, eu não vou comer isso aqui tudo de doce, se eu levar pra casa, eu tô ferrada, então eu vou dar pra alguém que eu sei que gosta e vai comer. Fui lá e dei pro meu sobrinho, o panetone, que era um panetone trufado da Baldur. E peguei um joguinho dele. Quando eu vi esse menino entrar de novo, ele foi correndo lá e atou o panetone do primo e quando ele chegou pro pai, o pai falou, mais um panetone. ele já tinha tantos panetones e aí quando meu irmão falou e aquele número não era o meu sobrinho, mas o dela, eu falei, olha, ela meteu a mão no destino. Porque era pra ele menino ter passado pela frustração de não participar porque o pai não estava atento a essa informação e não incluiu ele na brincadeira. Mas aí ela fez, ela foi lá e roubou isso dele, mas ela não tem noção disso porque não olha pra isso porque não vê isso. E aí o Marcelo até comentou uma situação que ele teve e uma pessoa virou pra ele depois, já quando ele estava saindo da situação, a pessoa falou, me falaram que você não queria conversar com ninguém. Aí ele falou assim, mas você é meu amigo íntimo. Uma pessoa foi lá e roubou a possibilidade da pessoa e tinha intimidade pra ir lá e conversar com ele e falar e tá acontecendo e... Então, assim, a gente vai deixando muitas coisas entrar no caminho. Eu passei por uma outra situação também, foi em maio do ano passado, eu tava ruim, eu acordei, fui dormir ruim e aí a minha irmã me mandou uma mensagem pedindo pra que eu liberasse a meu cunhado na na ama dos meus pais. E aí eu falei assim, mas por que ela mandou você falar comigo e ela mesmo não veio falar? Não, porque você, porque não sei o que. Aí começou a questionar. Aí eu falei, não, você é a boazinha ferrando comigo, né? E ela foi, ela foi o muro, ela entrou entre eu e a minha sobrinha pra querer mediar uma situação que ela não precisava mediar. A própria menina podia chegar, menina não, é uma mulher de 55 anos, podia chegar e falar, tia, a gente tá vendo que meu pai vai passar dessa e logo. Então, é porque eu ia recusar o negócio desse, aí eu partia pra discussão com ela, né? Coloquei isso pra ela e dormi. Quando eu acordei de manhã, tava precisando de um pronto, socorro e vi lá, ele vai ser remado. Então, eles tomaram uma decisão e não acharam que precisavam me consultar, mas não me consultaram, fizeram um caminho longo e não tiveram a resposta. Então, aí está falando, quando você toma uma decisão, você vai encontrar o caminho, mas se você procurar um atalho e não precisa, isso vai te tirar do caminho. Era isso que eu queria contribuir aí pra ver se faz sentido também, Thais. Sim, interessante, bom que você trouxe muito esse olhar no contexto familiar, né? Porque, assim, se a gente for parar pra pensar, era o contexto familiar, o contexto empresarial, no contexto mesmo nosso, assim, de o quanto você tem tomado decisões e tomado decisões rápidas e, porque quanto mais decisões você toma, mais você vai afinando o seu olhar, o seu olhar analítico pra situação, vai errar várias vezes, vai tomar decisões que vai ser erro, mas a gente já entendeu que o erro, ele na verdade é aprendizado, ou você aprende ou você ganha, você nunca perde, mas que aquele erro você pode ressignificar como algo que vai te construir, agora não falhar, ficar errando nas mesmas coisas, então quanto mais rápido você decide, errou, assume ali, bate no peito o negócio e pega, eu errei, então peraí, vamos consertar aqui, vamos ajustar, vamos fazer de outra maneira, agora o que acontece que a gente quer se isentar de errar, nós queremos nos poupar demais quando na verdade o, o, pra quem tá nesse movimento, o jogo é se colocar em desafios, é o que o Pablo fala, é se lascar, se a gente se poupa, passa a mão na cabeça, você não vai ter domínio próprio, ou seja, fiquei com vontade de comer um chocolate que hoje eu sei que não é pra comer, vou lá, e como? Por quê? Porque eu tô sempre passando a mão na minha cabeça, porque eu não tenho domínio próprio, eu sou levado pelos meus desejos e vontades, ponto. Como menino, me deu vontade, eu vou lá e faço. Peraí, quem tem governança, autocontrole, autogoverno, começa agora a matar a sua carne pra várias coisas. E quando nós dizemos se lascar, vocês estão me ouvindo, gente, só pra saber, se tá ok, internet, só faz assim, tá beleza? Tá, obrigada. Quando eu falo desse se lascar, é querer se lançar em desafios novos. Aí, vai ter gente que vai ser um paraquedas, que vai ser uma atividade radical, que vai ser nadar quando você tem medo de nadar, é vencer medos, vencer bloqueios, pra quê que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer isso pra que nós tenhamos uma mentalidade cada vez mais forte, e principalmente, eu já tenho visto, gente, eu tenho feito várias imersões e eu tenho percebido o seguinte, falta nós confiarmos mais, confiarmos mais em nós mesmos. São tantos medos, são tantas coisas que nos impedem de ter confiança, de ir lá e fazer, e se der errado, eu sumi, errei, vou ajustar e pronto. O problema é que a gente para. Outra coisa que eu ouvi que fez muito sentido é o seguinte, qual é a velocidade, o tempo que você leva pra levantar após uma queda? Porque a questão não é sobre você cair, a questão não é sobre você ir lá e errar, fazer um negócio que saiu fora do planejado. A questão é quanto tempo também você fica ali prostrado, caído ali, até recuperar. Levou um tombo, levou um tombo, quanto tempo você leva pra recuperar e levantar e continuar. Quanto menos a gente encurta esse tempo de levantar após um tombo, levantar após uma decepção, levantar após uma traição, levantar após algo que te deixou assim, ó, mal, mais você está governando a sua própria vida. ou seja, a encurtar o tempo de tomada de decisões e a confiar mais e a gente fazer por nós mesmos se der errado, assumir, bater no peito parar com essa coisa de sempre ter que consultar os outros. Agora, gente, olha só, nós sempre vamos ter que analisar, avaliar, porque nós somos seres pensantes, governantes, não alienados. Não pra sair fazendo só o que as pessoas estão falando, sem entender o que faz sentido pra nós. Então, olha só, o alienado é aquele que está num ambiente onde tem um jeito de fazer, ele só faz daquele jeito, mas ele não faz perguntas, o alienado nem pode fazer, o ambiente nem permite que o alienado faça perguntas. Agora, nós governantes fazemos perguntas, nós questionamos as coisas, as situações, pessoas, por quê? Porque nós temos um pensamento crítico, estamos desenvolvendo isso cada vez mais. Então, eu quero trazer isso pra você, encurte o tempo e a velocidade que você toma decisões, confie mais, comece a se lançar em desafios novos. Vai doer, vai errar, mas eu não tenho compromisso com o erro, levanta da queda e vai. Encurta o tempo que você leva pra levantar após uma decepção, porque às vezes você leva um tombo ali, uma decepção ferrada e fica prostrado, ó, um tempo, custa se recuperar, começa a criar casca, resistência, eu falo porque eu tenho aprendido sobre isso, gente, tanto você que é mulher assim como eu, como homens também. Quando eu falo de criar casca, é criar uma resistência antifrágil. E isso não vai tirar mulheres que estão me ouvindo aqui, eu aprendi isso e falei, uau, que libertador. Criar uma casca de antifrágil, no nosso caso, da mulher, não significa perder a nossa doçura, não significa perder a nossa feminilidade, muito pelo contrário, significa não ficar dodói, porque, ah, o outro falou isso de mim, agora meu mundo caiu e agora eu fico ali vários dias prostrado, não. Da mesma forma, homens posicionados que não tem essa casquinha de ovo, essa coisa, não vai lá e vai, levanta e vai até ajustar a rota, até ir. Então, olha só, não seja guiado pelos seus desejos e vontade, você vai se dar mal nisso. Só concluir o raciocínio, só um pouquinho. Ser guiado apenas pelos seus desejos e vontades é ser criança, é ser menino, é ser menina. Vai ter hora que a gente vai ter que fazer o negócio mesmo sem querer e vai ter que fazer. Se a gente está realmente compromissado com o nosso crescimento, vai ter que fazer. Agora, se eu estou sempre passeando nos meus desejos, nos minhas vontades, meu Deus, a nossa carne, a gente costuma dizer, a carne é fraca, na verdade, a carne é forte, é por isso que muita gente cai e não se levanta. Começa a ouvir só a sua carne, começa a ouvir só os seus desejos desempreados, começa a querer fazer só o que te dá na teia, você tem vontade, você tem vontade, entende? Auto controle, autogoverno. Vai lá, Glanir, vou abrir aqui para vocês, vamos interagir, gente, fala para mim, se está fazendo sentido isso que eu estou falando, vamos trocar aí. Muito, muito sentido, Thaís, inclusive você abriu a live falando de um projeto e orou para Deus e Deus ficou em silêncio. Ontem, eu falei, nossa, ontem foi exatamente isso que aconteceu comigo, chegou até mim um projeto gigante, nossa, como é que pode? e aí eu fui, conversei com a pessoa que me trouxe esse projeto e tem que repassar, repassar para conseguir os recursos. Aí eu orei, antes de fazer o e-mail, mandei o e-mail, antes de mandar o e-mail, eu orei e antes de apertar o botão ali e enviar, orei de novo, falei, Deus esteja na frente desse projeto, porque é bem grande mesmo. Então, é por aí, Thaís, colocar Deus sempre na frente e como nós aprendemos, nós já somos filhos amados, aprovados e aceitos, e é bem o que você falou aqui, somos indivisíveis, então é Deus conosco sempre, gratidão pelo seu transbordo, da Matilde também, gratidão mesmo. Tamo junto, gente, ó, lembra disso, Cláudio chegou depois, querido Cláudio, um abraço para você, viu, querido? Ó, lembra disso, essa frase, coloca ela como um mantra na sua mente, para você sempre se lembrar, gente, Deus está comigo, Deus está comigo, posso estar ali, ó, no momento de dificuldade, de aperto, de situações assim, complicadas, ou posso estar no momento de boas aventuranças, digamos, de bonanças, quer dizer, gente, Deus está comigo, é essa convicção que você não pode deixar de ter, porque vai ter horas que ele vai ficar em silêncio mesmo, porque ele quer que você seja forte e corajoso, que você confie, e se tem uma coisa que a gente precisa desenvolver é a autoconfiança, gente, para você ser um governante mesmo, nós somos, mas você precisa o quê? Ter essa confiança, essa segurança, essa postura de governo, sabe? A gente pode ficar demonstrando tanto essa fraqueza no sentido de, sabe, sempre estar ali dependendo, me fala o que você acha, o que você acha, o que você acha, é que Deus vai chegar e você fala assim, vai meu filho, vai minha filha, eu estou com você, você já tem a convicção e a certeza do que você precisa, vai lá, vai lá, gente, pode ir, vamos interagir aí, já terminei minha parte, agora só a gente... Pode falar, Joaquim, você estava na frente. Ah, tudo bem. Nós realmente, na dúvida, devemos sempre perguntar, e perguntar para Deus é forte, e perguntar via o nosso espírito, se faz sentido para o nosso propósito, a decisão que vamos tomar, normalmente, a primeira, enfim, questão que vem ao meu espírito, é se faz sentido dentro do propósito que eu tenho, se isso vai trazer algum tipo de satisfação e equilíbrio na minha vida, e depois para a minha mente e para o meu corpo, não é? Vamos supor que eu quero mudar de trabalho, eu quero mudar de profissão na minha mente se esse... se eu tenho interesse nessa área, se eu tenho interesse e se eu tenho algum aprendizado com essa oportunidade, se eu tenho algum tipo de desafio, se tenho um equilíbrio entre a vida, a minha vida profissional e a minha vida de trabalho, e depois para o corpo, que é a parte dos benefícios, do horário, do sítio onde é, onde se vai realizar, enfim, esse trabalho, o salário, se tem oportunidade de crescimento, portanto, eu diria que são um triângulo, no fundo, que é o espírito, mente e corpo, não é? Essa trilogia para fazer uma escolha acertada e para escolhermos e se não conseguirmos ter essa escolha e não conseguirmos ter essas respostas dentro de nós, temos sempre, pode-se perguntar ao pai e perguntar ao outro, para os outros e a resposta vai surgir de alguma forma e a não resposta também é uma resposta, no fundo, quando Deus não nos diz nada, é uma não resposta a dizer que a resposta está em nós, portanto, se a resposta está em nós, é só continuarmos a procurar pela resposta, porque se ele está calado é porque sabe que a resposta está em nós, ou no outro, está ao nosso lado também às vezes, pode ser o caso. Era só isso. Muito bom, não, muito bom, já que a gente ouvi, eu vejo o seguinte, Deus se manifesta para nós através das pessoas, tudo que faz o coração de Deus pulsar é sobre pessoas, sobre vidas, então nós vamos ser abençoados através de pessoas, assim como nós vamos abençoar pessoas, tudo que Deus faz é em torno, é para pessoas, né, então nós vamos crescendo a respeito disso, agora tem momentos realmente como essas decisões que nós estamos falando aqui, que ele vai ficar em silêncio e ele vai falar só assim, no seu coração, filho, eu já estou com você e isso não é sobre uma decisão A, B, eu estou com você. Nós sabemos que ele está sempre connosco, agora, se nós devemos ir para a esquerda ou para a direita e se ele não nos dá essa indicação é porque nós sabemos que a resposta tem que estar dentro de nós, é porque ele sabe que a resposta está dentro de nós. e só temos que a extrair. Há umas, há uns certos que eu tenho, já vi, enfim, do Pablo em que pergunta a uma, a uma rapariga que estava na plateia porque estava com uma dúvida e a certa altura ela diz ah, mas eu não sei e o Pablo responde-lhe assim mas se você soubesse o que é que você sentiria sobre isso? E esse sentimento surge e o nome para esse sentimento surge logo, portanto, sabia mesmo, ou seja, quando o Pablo lhe pergunta então, mas se soubesse que sentimento seria esse? E aí a resposta surge, é engraçado, é porque realmente já lá estava. Então, é por isso aflora em nós essa confiança, vai Cláudio. Eu peguei um pouquinho do início que você foi falando aí que é sobre você transmitir conhecimento e experiência de vida que você tem. É assim, na minha vida profissional eu sempre tive isso comigo, ninguém me ensinou, mas eu sempre pensava assim, gente, para que reter conhecimento? Porque o que me custa eu ficar retendo? eu acho que reter é muito mais caro do que transbordar, do que fluir. Porque imagina o custo de uma represa, de você fazer aquela represa gigantesca para segurar aquele tanto de água, gente, aquilo ali é muito custoso, muito tempo, muitas vidas, como era no passado. É muito mais caro você reter do que você deixar fluir. E eu fazia parte de um grupo aqui da minha área de trabalho e eu fiquei mais ou menos conhecido como o guru do grupo. Tudo que ninguém não sabia perguntava para mim, porque eu nunca neguei conhecimento e nunca fui de negar. Então, assim, eu acho que você tem que transbordar mesmo. Agora, já pegando o final que eu tive que desligar e depois ligar de novo, pegando o final da sua fala aí, Thaís, sobre essa questão de sabermos que o pai está conosco e já o que o Joaquim falou, que a resposta está dentro de nós, Paulo fala que nós temos que deixar de beber leite, nós temos que amadurecer, deixar de ser criança, espiritualmente falando. E é isso aí a questão. O Pablo falou outro dia numa palestra dele assim, falou, cara, se você entender só isso aqui agora que eu vou falar, acabou, eu posso calar a boca aqui e está resolvido. O acesso está disponível. Você é filho amado. você tem tudo na sua mão. É só se aceitar. O que é difícil você entender isso? Aí eu fiquei refletindo sobre essa fala dele. É porque nós, desde quando nós nascemos e não fomos ativados e nem clarificados no propósito, nós fomos ensinados desde bebezinho, desde lá do útero da mãe, só ser bloqueado. E já nós nascemos, estudamos, vivendo, trabalhando, casando, tivemos filho, lutando, batendo cabeça da maneira errada, cumprindo o propósito do inimigo. O que é isso? Agora, quando você descobre que você ficou a vida inteira em vão, que você ficou fazendo tudo errado, pelo propósito errado, você nem sabia quem você era, e quando você descobre, é muito difícil, é um choque para você acreditar e virar e virar essa chave de uma vez. Mas você precisa virar essa chave. E nessas questões aí, quando surgem essas dúvidas, o Joaquim colocou muito bem, todas as respostas, tudo que você precisa, está dentro de você. Aí, como é que eu vou descobrir isso? Faça perguntas, pergunte para você, qualquer situação da sua vida, você tem que ter a sensibilidade de tentar entender isso e faça uma pergunta para você, igual ele falou o exemplo da mulher que estava lá no palco, na plateia. Ah, mas eu não sei. Tá, mas e se você soubesse, o que você faria? Ah, eu faria assim, aí está aí a resposta. É simples, só que de tão simples e nós fomos ensinados a ser complicados, torna-se difícil de acreditar. Mas nós não podemos desistir. Essa é a verdade. Uau, Cláudia, olha que interessante, como que a troca ela vai aprofundando, amadurecendo, como Cláudia trouxe, saindo dessa papinha e começando a, sabe, águas mais profundos, comendo coisas mais sólidas. Eu até escrevi aqui, Cláudia, eu estava escrevendo para poder falar assim, não posso esquecer de falar isso. E você falou, olha como a gente está em unidade, o simples e o complexo. Gente, estamos deixando muito complexo coisas que podem ser simples. simples. E Jesus é simples. Talvez nós estamos andando ansiosos demais, esgotados demais, cansados demais, preocupados demais, sendo que Jesus está falando assim, meu filho, minha filha, é mais simples. Por que você está complicando e arrumando e se enchendo de tantas coisas que não precisam? Às vezes o controle, a falta de confiar, nos faz também não delegar ou não passar ou não confiar ou não confiar que o outro vai fazer e acabamos absorvendo tantas coisas que às vezes falam assim, gente, não precisa disso tudo. Será que precisa de tudo assim? Você, tem que ser você no controle, você ali, sabe? Observar. Porque às vezes, essa questão de deixar complexo demais nos tira ou desfrute das coisas, produzir e desfrutar ao mesmo tempo. Deixar complexo demais nos tira o desfrute. Quando fica difícil demais, pesar hoje, mas só você, tudo ali, você abraçando o mundo, ou tendo que ter o controle de tudo, não consegue confiar de jeito nenhum. Tira o desfrute. Outra coisa, só para não esquecer aqui, pessoal, eu quero falar assim que independente, Cláudio, é interessante isso que você falou, do nosso passado, e a questão de, nós fomos tão ensinados com bloqueios, bloqueios, bloqueios. Agora um dia, eu também entendi uma coisa que me foi libertador. O nosso passado, ele é 100% aproveitável. 100% aproveitável. E aí, quando o Pablo vem e traz, vocês devem ter visto já, quando ele traz aqueles pontos e vai ligando até formar o infinito, vocês já viram ele fazendo isso? Sim. Já? Faz aqueles pontos. Quando ele fala sobre a lei, lei básica da natureza lá, sobre o fluir e tudo se move. Um dia eu ouvi ele falando também sobre pontos, por exemplo, os altos e baixos da vida, aqueles pontos mais marcantes da nossa história, de conquistas, glórias e tal, mas também de decepções, de estar lá no fundo do poço, né? Então, aqueles pontos da nossa história, e aí, de repente, você vai conectando, entendendo, que todo o nosso passado contribuiu, né? Que ele é 100% aproveitável, por isso que a gente não entende quando estamos vivenciando coisas ou bloqueados ali, que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito e que, inclusive, até mesmo as coisas ruins e até os bloqueios que foram impostos que a gente aprendeu vão ser aproveitados para agora, vão ser aproveitados pelo transbordo, vão ser aproveitados aproveitados para aquilo que a gente vai ter autoridade nas dores que nós fomos curados. Então, hoje eu comecei a entender isso melhor, sabe? Falei assim, nossa, que bom, a gente, as pessoas falam conosco, temos às vezes vários bloqueios que não precisavam, mas ele foi, tudo isso foi aproveitável, o importante é o que a gente faz com ele agora, né? E além disso, eu anotei aqui, então, a questão do simples e complexo e essa questão de aproveitar o nosso passado. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa do que nós falamos aqui, o que fez sentido, trazer alguma história? Só complementando aqui que eu vou ter que sair, às vezes, não me entendam mal, quando eu falei do nosso passado, de como a gente foi criado até agora, até descobrir essa verdade, eu não estou desmerecendo o que aconteceu com você, porque tanto que você foi bem contundente e realista. Tudo que aconteceu com você na sua vida, seja de bom ou de ruim, tem a ver com o seu propósito, e você tem que saber aproveitar isso. E como é que você aproveita isso? faça uma reflexão com a planilha dos sete ciclos. Gente, vocês não sabem o poder que tem aquela planilha. O dia que eu comecei a preencher aquele negócio lá, que eu comecei a colocar algumas datas lá e alguns eventos que aconteceram na minha vida, eu falei assim, putz, um milhão de putz, porque é como se você tivesse, Deus tivesse te mostrando assim, está vendo isso aqui? olha agora, está vendo isso aqui? Olha agora, está vendo isso aqui? Aconteceu em qual ano? No ano tal, no ciclo tal, no ciclo tal, e tudo foi caminhando, caminhando um conjunto de situações para você chegar onde você está hoje. Eu até comentei com o Clenir aí, eu me assustei o dia que eu preenchi a primeira vez, porque tudo que foi acontecendo, eu estou nesse movimento aí de frequência nova, desde junho, vocês já viram na minha live, eu contei quanto é que foi que eu conheci o Pablo, até um cara que entrou aqui no grupo aqui ontem, ele falou, tem 40 dias que eu escutei um vídeo do Pablo e eu agora estou aqui nos Estados Unidos. Putz, né? E aí, decisões rápidas, é o que você falou, poder da decisão rápida, não faz sentido você ficar analisando muita coisa, mas se é, para que esperar? E quando eu fui fazendo alguma coisa lá na planilha, esse ano de 2024 é o meu sétimo ciclo, é o ano da exponencialidade, é o ano que eu tenho que explodir, que o foguete vai sair do chão e eu olho aquilo ali e tem hora que me assusta, quando eu olho agora para trás desde o método IP até agora, eu fico assustado, aí eu tento me contei e falo para aquela frase que o Pablo fala, isso não é nem a sombra do que vem por aí. Usem a planilha. Muito bom, Cláudio, foi até bom você falar dessa planilha, eu vou preencher com mais detalhes. Mais alguém, gente? Quando a gente encerrar aqui, está pelo horário, fique à vontade. Tatiane, Matilde, Mariana, falem. Gratidão. Um beijo, querida. Fez sentido aí também, Mari? As mulheres aí que estão ouvindo sobre isso que a gente está falando também, faz sentido? Faz sim, Thaís. Eu peguei um pedaço também, no começo eu não peguei muito, mas é sempre gratificante, né? Eu acho que assim, virou uma chavinha na minha cabeça também, porque eu acho que eu e meu marido, a gente está numa busca de mudança e a gente fica nessa, né? De, é, do, 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 como se diz, um perfeito, numa coisa mais complexa. E tudo é tão simples, né? Às vezes a gente está precisando fazer só um primeiro, um primeiro passo, sabe? Dessa busca que a gente está tendo e a gente fica paralisado, né? Então, é, é, bem isso mesmo. Vou até, vou até conversar com ele agora, assim, que eu acho que a gente tem que ir, sabe? Ir para poder, é, até me emociono, sabe? Porque essa busca está, faz, desde o ano passado, então, obrigada, sabe? Obrigada mesmo, porque foi assim, uma virada de chave na minha cabeça agora. o simples, né? É o simples, é bem isso. O simples, gente, e é no movimento que as coisas se transformam. Sabe? Eu vou finalizar aqui agora, fala da Maria Diana, só um minutinho, só um minutinho, o Thaís. Eu vou chamar a Tatiane, Tatiane está no chat aí, dá uma palinha da sua voz, Tatiane, fala um pouco, fala um oi para a gente aí, por favor. Olá, bom dia, é que eu estou apanhando nesse zoom aqui, ai, ai, não, mas é assim, é, o que que eu tenho para falar? É assim, eu estou achando muito bom estar nesse movimento, porque eu estou aprendendo muita coisa, né? Então, e cada vez que eu escuto, assim, eu realmente, eu tenho que me preparar, assim, para poder transbordar mais o pouco que eu sei, né? Mas é igual a Thaís estava comentando, essa questão de tomar de decisões, eu ainda tenho esse problema das pessoas ter que avalidar, entendeu? Mas é, tem coisa que, aos pouquinhos, vai fixando na cabeça da gente, vai se fortalecendo, mas que bom entrar no grupo, assim, estar sempre acompanhando e vendo a experiência de vocês também, para que eu, assim, me fortaleça, né? E posso chegar num ponto, assim, de vamos transbordar, porque é isso mesmo, e ele está dentro, né, de nós, e é isso. Obrigada, gente, obrigada. Obrigado, Marcio. Muito obrigado, Tatiana, você hoje falou. Estar forte para transbordar, não é necessário estar forte, só é necessário mover-se, não é necessário ganhar conhecimento, só é necessário falar, abrir a boca, não é necessário sentir coisas novas, é só falar aquilo que já sentimos, não é preciso estarmos à espera de chegarmos a algum lado ou termos as condições ideais ou termos algo para dizer de novo que achamos que as outras pessoas não tenham ouvido, não, é sempre diferente, é sempre novo, é sempre... É simples, né, Joaquim? É mais simples do que parece. Está certo. Obrigada. Muito obrigado, Tatiana. Eu vou dar a tua aprovação que tem que acabar. Eu tenho para falar para você também, Tatiana, seja muito bem-vinda ao grupo, esse é o propósito desse grupo, é ajudar as pessoas a desbloquear, ninguém precisa da aprovação de ninguém, você vai chegar do jeito que você é, não precisa, eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que maquiar, não sei o quê, não tem nada disso, nesse grupo não tem nada disso, fica à vontade, tá bom? Hoje você não abriu a sua câmera, mas eu espero em breve ver a sua câmera aberta aí e participando, não fica só no chat, não, fala, pode falar que esse grupo é maravilhoso, isso eu tenho para falar para você, tá bom? E chamo mais gente, chamo mais gente, sejam muito bem-vindos. Obrigada, ajuda de coração. E ajuda que precisarem a abrir a boca que virá, essa ajuda virá, basta abrir a boca. Amém. Pessoal, eu quero então concluir o nosso tempo de hoje dizendo o seguinte, a fala da Mariana me ativou isso aqui, que é, quando lá em Gênesis houve a criação do mundo, a palavra fala que o Espírito pairava sobre a terra e que pairava, se movimentava, estava sobre a terra e a partir dali, tudo que foi feito se fez, haja, haja e haja, aquilo que a gente já conhece. O que eu quero trazer para vocês aqui é que no movimento há transformação. comece a verbalizar e a declarar mais sobre a sua vida e peça a Deus essa instrução de tornar as coisas mais simples, mais leves. Como ela mesmo disse, tem coisas que é um ponto, você só precisa dar o primeiro passo e a visão progressiva, que é uma das chaves do SPR, por exemplo, a visão progressiva vai te mostrar, peraí, uma ligação aqui, tá ok? A visão progressiva é dar um passo e o caminho vai sendo mostrado para nós. Vai dando um passo de confiança, o Senhor quer aflorar isso em nós, o Senhor quer aflorar isso em nós, nos tornar mais fortes e corajosos, tendo a certeza de que Ele está conosco. O Senhor faz isso conosco. Nem tudo na vida de um ruim ou de confuso o que acontece não é de Deus. O próprio Espírito levou Jesus para o deserto. Então tem coisas que nós passamos, situações para tomar decisões que Ele quer forjar em nós essa coragem, essa ousadia, essa governança, porque Ele nos levantou nesse tempo como homens e mulheres que se posicionam, que puxam movimentos, que transbordam, que ativaram por que nós fomos despertados um dia? Por que esse amor nos atraiu um dia? E por que esse movimento todo nos faz ficar aqui e querer continuar? Porque nós fomos chamados para fazer essa diferença e não só na nossa vida, é em nós e a partir de nós. Então lembra que no movimento o mundo também se fez. E quando o Espírito se movimentava e a palavra foi sendo dita, foi sendo profetizada, as realidades aconteceram. e que essa realidade na nossa vida seja assim também. No movimento, o Senhor vai dando a visão progressiva e nos capacitando com coragem e ousadia, tá bom? Beijo, gente. Sempre muito bom estar com vocês. Prita aí, prita aí, posta no Instagram, vamos ativar, chamar mais pessoas para o movimento, tá bom? Beijo para vocês, tchau, tchau. Gratidão. 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 Tamo junto. Gratidão, gratidão e gratidão. Salve. Salve. Tchau, Mundo. Tchau, tchau.